Existem hoje diversos tipos de massoterapias e a drenagem linfática é uma das técnicas que mais crescem no mercado por conta de sua importância, tanto na área terapêutica quanto para a saúde, estética e bem-estar. Isto porque está comprovado cientificamente que a drenagem linfática é eficiente para a recuperação de grande parte das cirurgias, principalmente as cirurgias plásticas, e para combater celulite, para reforçar o sistema imunológico, entre diversos outros efeitos benéficos. Na área da estética, ela promove uma redução das medidas corporais, uma vez que a técnica diminui a retenção hídrica que a maioria das mulheres apresenta, principalmente no período pré-menstrual. Mas para que se possa alcançar estes objetivos, é fundamental que o massoterapeuta tenha conhecimento profundo sobre como aplicar esta técnica. Caso contrário, ao invés de fazer bem ao seu paciente, pode comprometer a sua saúde. Este estudo é fundamental para profissionais de drenagem linfática manual. Com este conhecimento, você vai saber para onde drenar a limpa em cada parte do corpo, tornando a sua massagem eficiente. A CIDADE NO BRASIL